Música Olha a pichinha, vai dar certo? Como é que deu certo mesmo? Aí, Cid! Olha aí, ó Olha uma pontinha meio clandestina aqui, mas funcionou, hein? Ô, Tieta, não dá pra crescer, não? Não cresce mais, só faz? Esse aqui, a doença tá queimando aí, não cresce mais não Não cresce mais Ô, caçando Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Que doença você pegou? Eu não sei que doença é Quem sabe o que é né, mas não cresce mais É, então vai pra terra É né, olha Então vai pra terra 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 Só pra dar uma secada Então vai pra terra Então vai pra terra Então vai pra terra Agora vai dar uma pausa pro almoço Esperar secar um pouco né Tieta Tieta e com a chuva Passar a tobata não é fácil né É um peso né Tá certo Tem que passar aos poucos E ali por ser mais alto Mas passa uma valeta ali A água fica Filtrando na terra Tá mais molhado do que aqui É Aí é mais dureza ainda É Tá bom hein Nesse tempo ele produz bem Agora no frio ele produz pouco né Tá caro Tá bom de preço tudo quanto é lugar Eu vim lá do Paraná Lá esse ponto um quiabo danado hein Tá lá né Arroboagronoss Estamos no Instagram No Facebook E no Twitter E no Twitter Tchau